Salve, salve galera, aqui é o Razi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Aventura, galera! Hoje a gente vai fazer a continuação do nosso episódio especial da nossa série, minissérie especial de Halloween. Hoje a gente vai fazer um mapa do Franksnipe, ou do monstro do Franksnipe. Nosso objetivo é recuperar todas as partes do monstro, galera, pra ele poder voltar a ser feliz, né, mano? As partes estão espalhadas pelo mundo, certo? E é nóis! Assiste o vídeo até o final pra ver se a gente conseguiu, galera, e bora jogar! Bom, galera, eu tô aqui de volta pra mais um vídeo da nossa série Minecraft Aventura, certo? E pra jogar esse jogo comigo, eu chamei o meu crone, falei crone. Eu sou o crone, mas eu não sei como é que é a intro dele, não consigo copiar. Tinha que ter confiado, mas sobe, sobe, galera! Eu não sei a intro dele. Bom, galera, é o Nick, Nick Gaming Fox, ele tá com a mesma skin que eu. Bom, galera, vamos lá, a gente precisa encontrar as partes do Franksnipe. Vamos lá, Nick? Vamos, ó. Aqui tem um livro, mas esse livro é o mesmo que tem aqui, tá? Tá explicando um pouco sobre o jogo e tal, mas eu já li, então eu explico pra você. Simplesmente a gente vai entrar nessa porta e vamos aqui, ó, falar com o Franksnipe. Na verdade não é o Franksnipe, na verdade é o monstro, né? Olha o Franksnipe. E aí, brud, beleza? Simplesmente, galera, ele fala pra nós aqui, ó, qual é, cumpadi? Eu tô aqui perdendo todas as minhas peças aqui, mano, as minhas partes do meu corpo aqui, não tem como você arrumar pra nós, não. Aqui tem algumas dicas, Nick, ó. Se você clicar aqui, você vai ver uma dica lá em cima, ó. Harvesting Village. É onde tá a mão direita. Aqui, ó, você está pronto. É que você já pegou, aparentemente. É, é, é? Essa mão tá aqui. É, é, então tá aí, é verdade. É por isso que tem abóbora, é isso aí. A parte do corpo dele, ó, tá embaixo da cama. A gente vai ter que enfrentar o bicho papão. Bicho, marido. Essa outra aqui tá no West Merchis, com a bruxa. A bruxa, cabecinha. E aqui, com a Mother of Spiders, a mãe das aranhas, no underground abandonado. Vamos só ver onde que tá os lugares. Aqui é no... Onde que é? West Merchis. Aqui é no underground biome. O Clock Tower, né? E essa última aqui. Harvesting Village. Tá, beleza. A gente já decorou aí, Nick? Decorei. Beleza, dá uma olhada aqui, ó. Não, decorei só um. Dá uma olhada aí, ó. Aí são os lugares, ó. Tá vendo, ó? Abandonado de underground, The Clock Tower. O castelo é onde a gente tá. Frankenstein Castle. É esse aqui, ó. A gente vai pro... A Clock Tower, porque eu quero enfrentar o bicho papão. Clock Tower tá onde... Ela tá aqui do lado, Nick. Vamos lá. Ó, você vê baú, pega carne, mano. Pega rango aí, porque a gente vai enfrentar os bichos. Ó, vai prestar atenção nas placas, viu, Nick? Eu sei que você é meio bobão. Não. Presta atenção aí. Caraca, cara. Agora eu vou roubar todas as carras. Chama um amigo pra chamar ele de bobão, velho. É bonito. Vem aqui. Olha, eu sobro aqui na coisa. Ui. Niii. Caraca. Ai, não, você caiu. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Vem devagar. Caraca, piso. Beleza. Ó, Nick. Chega... Então, chegamos aqui, ó. Aí tem a saída, tá? Aí ali tem outra saída. Vamos descer ali pra ver pra onde que a gente... Onde tem que ir. Aqui, a Clock Tower tá aqui, ó. Tá na direita aqui, ó. Direita ou esquerda? Direita. Tá aqui as plaquinhas, ó. Lá em cima, lá. Você não prestou atenção, mas tava assim uma dica. Siga as placas. Então presta muito atenção nas plaquinhas, tá? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pela madrugada, que bicho feio do cão? Ui, que bicho rasgado, velho. Toma, ossada, 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 ossada. Bicho feio do satanás, velho. Nossa, e não morre, Nick. Aí pega, pega o osso pra trocar por espada. Três osso desses de trocar por uma espada pra você, Nick. Pega aí, pega. Tem fantasma, tem bicho, tem tudo. Meu Deus. Aqui na esquerda aqui, Nick, tem um cara que... Tem um cara que troca aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Troca com ele aí. Olha a lua, Nick. Olha a lua, Nick, olhando pra você, dando risada. Eu tô vendo. A gente tem uma missão, Nick. Não desvirtua a missão. Eita, o que você quer, o Franginha? Hello! Eu estou jogando no meu arrum quando a minha cama quase me comeu. Tá bom. Firmeza, o... Franginha. Ih! 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 Que que foi isso? Quem que deu essa risada, Nick? Foi você que deu essa risada? Não, pera aí. Eu vou fazer uma coisa. O que? Você estava morrendo. Puta vida, mano. O cara desceu pra morrer, velho. Pelo amor de Deus, Nick. Não, foi sem querer. Eu fui caindo de dar escada e aí eu tô cantando que eu morri. Meu Deus, eu vi. Pera aí, eu já tô voltando aí. Quem jogou o ovo em mim? Alguém jogou um negócio em mim, mano. Não dava pra fazer o que eu queria. Eu tava aqui parado aqui e alguém jogou alguma coisa em mim, mano. O que que é isso aí? É o Creeper, é o Creeper, é o Creeper. Eu sei que é o Creeper. Eu tava preso com ele. Matei, matei, matei. Opa. Ih, o Orgast, cara. Do Twilight Forest. Downstars. Caraca, quase que a gente morre. Vem, bicho-papão. Penta aí, ô. Nossa, nossa, nossa. Bicho-papão, vem. Bicho-papão, vem. Meu Deus, bicho-papão. Bicho-papão, galera. Olha isso, galera. Meu Deus, meu Deus. Ele pode montar nele, não pode montar nele, não? Pode domar nele, não? Pode, mas eu acho que a gente tem que matar primeiro. Eu lembro de ter visto isso no trailer. Quem gritou esse? Foi tudo, Nick? Que gritou desse jeito? Tenta evitar. Pegou, você pegou a barriga do Frank. Boa. Boa, Nick. Vamos subir lá. Aqui é a barriguinha. Frank, bora, ó. Body has found. Como você achou? Pega a desgraça. Ah, não me viu. Ah, não me viu. Aí sim, Frank. E aí, meu compadre. Ó, já trouxe o seu corpito, tá? Os peitinhos e a barriguinha. Beleza? Vou lá buscar agora as pernas de grilo. Ó, vamos sair por aqui, ó. Que a gente vai enfrentar. Vamos enfrentar a aranha agora. Cheguei. Ela tá no underground. No basicamente underground abandonado. Tá aqui, ó. Parece que a nossa plaquinha. Ó lá. Amandana de underground, tá vendo? Aí tem a torre de observação em cima e a parte de baixo é o underground. Vamos lá? Já fui. Aranha, hein? Você tem aracnofobia? Não. Eu tenho chinelofobia. Sandália no fobia? Eita, peguei, peguei. Baús. Tem baús pra caramba aqui, mano. Com muito olho. Muitos olhos. Olhos, olhos. Ladrão de olho. Eu queria pelo menos uma. Estou pegando tudo aqui, velho. Peguei tudo. Oi, oi, oi. Aranha, aranha. Nossa, moleque. Tá tudo sozinho. Aqui é farm de olho infinito aqui, Oniki. As aranhinhas dropam o olho. Um montão. Ui. Spider-lar. É o lar da aranha. Vamos lá, vamos lá. Vamos enfrentar a aranha. Vamos enfrentar a aranha. A gente precisa catar a peça. Eita pica. Cadê a aranha? Esqueleto. Aqui é o lado da aranha. Aqui, aqui, achei. Achou? Cadê ela? Ui, ela me tem ela, velho. Aqui, tá aqui, Nick. Aqui do lado esquerdo. Tem a entrada. A entrada? Ah, tá. Ui, eu me olhei um ano, velho. Meu Deus, Nick. Caraca, mano. Ah, não. Você pegou a montaria de aranha. Aê, se lasquei. Se lasquei. Não, não, mano. Eu vou morrer. Mano, vai aranha, mano. Não, não, não. Eita aí. Vai aranha. Aí. Dá pra ir junto? Não, né? Caramba, põe o carrinho. Cadê? Vem. Vambora, Nick. É uma aranha no mesmo caminho. Mate-a. Mate-a, mate-a. Não precisa. Não precisa. Matei, matei. Matei. Ui. O paro fica me trolando, velho. Eu não tô te trolando. Ali não tem que ficar a mim. Ah, eu vou ser assassino. Nossa, a teia de aranha me salvou. A teia de aranha me salvou. Eu tava com muita pouca vida. Você não tá entendendo. A teia de aranha que eu caí me salvou. Bom, galera. A gente tá de volta aqui no castelo. Pra gente gastar... Eita, pega. Pra gente gastar... Ah, mano. Deixa eu apertar, mano. Pra mostrar. Pra gente... Não gasta as suas, não. Eu tô pegando coisa pra você, meu. Eu não tô gastando, não. Eu tava vendo. Ó, flecha. Joguei aí no chão, um montão. Você pegou o arco? Tá, flecha. Eu já tinha pego o arco. E flecha. Ah, é? Então me devolve. Galera, a gente voltou aqui pro castelo. Pra deixar a parte do Frankenstein aqui. E a gente tá fazendo as rola aqui com o Champs. Aqui, ó. Ele tem muita coisa, cara. Só que eu não tô conseguindo pegar a sword dele, véi. Só isso que eu não consigo mesmo. Ele tem várias espadas legais, ó. Mas não dá pra pegar. Não sei por quê. O arco eu peguei, galera. Eu peguei aqui o arco boladão, ó. Peguei um monte de flecha. Tô pegando a armadura de diamante, ó. Armadura de diamante. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar a botinha aqui, ó. Vou pegar o peitoral também. Beleza. E vou pegar o capacete. Calma aí que eu já saio já, Nick. O que você tem de diamante? A calça. Tá, então eu vou pegar aqui pra você, ó. O chapéu. Tá. O peitoral. E a botinha. Você tem o arco? Tem, né? Tenho. Então beleza, Nick. Consegui tudo pra tu. Aqui, ó. Vou deixar todos os meus itens aqui guardados. Não vou mais precisar tão cedo. Esses itens aqui. Esses daqui. A parte do Frankenstein. A espada. Pega uma espada pra você, mano. Que eu não consegui trocar a espada, não. Não sei por que tá bugado. Eu também não consegui. Tá bugado. Vou colocar a roupa de armadura. Agora a armadura de ouro. De ouro. De ouro, né? Armadura de ouro. E pronto. Tamo filé, velho. Agora sim, Nick. Agora eu tô preparado pra enfrentar o bicho. Agora a gente vai enfrentar os bichos mais fortes, galera. A proposta é que a gente tem que ir lá em cima, né? Colocar a última parte do Frankenstein, que a gente nem fez isso. Em cima da aranha. O Nick em cima do bicho papão, certo? E a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se inscrevam no canal pra acompanhar o restante da aventura desse mapa. A gente falta pegar ainda mais duas partes do Frankenstein, certo? Então se inscreve aí no canal. Deixa seu like pra ajudar, galera. E diga nos seus comentários aí o que vocês acharam aí do mapa. Se gostaram ou não, beleza? Do especial de Halloween. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!